124 cidades gaúchas que sofrem com inundações têm reconhecido a situação de emergência. E veja também anunciadas medidas para incentivar a indústria brasileira, entre elas a desoneração da folha de pagamento e o parcelamento de dívidas tributárias. E os candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni têm até amanhã para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo e Sustentabilidade, um projeto conhecido como Passaporte Verde, une turismo e respeito ao meio ambiente. E para o Mundial, cidades receberam recursos para capacitar catadores de materiais recicláveis. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Estamos na reta final da Copa do Mundo. Domingo já é a grande final no Maracanã, no Rio de Janeiro. E é para o Rio de Janeiro que nós vamos falar ao vivo com Thaísa Dias, que está lá no Centro Aberto de Mídia. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Copa do Mundo e Sustentabilidade. Um projeto conhecido como Passaporte Verde sugere 60 roteiros sustentáveis nas 12 cidades que sediam o Mundial. A ideia é unir turismo e respeito ao meio ambiente. Fundado em 1808 pelo então príncipe regente Dom João, o Jardim Botânico oferece um passeio pelo Brasil e pelo mundo. Aqui, os visitantes encontram desde o pau-brasil, que inspirou o nome do país, até um jardim japonês. Das 1.700 espécies registradas, 70% são estrangeiras e o restante brasileiras. Cachoeiras, lagos e animais completam o cenário. O Jardim Botânico é um dos três pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. Perde para o Cristo Redentor e empata com o pão de açúcar. Em 2013, um milhão de pessoas passaram por aqui e foram atraídas pela possibilidade de fazer caminhadas, pelo clima gostoso aqui do lugar e também pela diversidade de espécies. Este casal inglês veio ao Brasil por causa da Copa do Mundo, mas decidiu conhecer outros pontos turísticos da cidade. A turista de São Paulo destaca a oportunidade que o torneio traz para divulgar a diversidade natural brasileira. O Jardim Botânico deve estar deixando uma imagem muito boa, porque as pessoas, principalmente europeus, valorizam muito a natureza e aqui no Jardim Botânico ainda a gente tem um bônus para ver macaco e muitos pássaros. O Jardim Botânico é um dos pontos turísticos sugeridos pelo Passaporte Verde, uma campanha do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A ação sugere 60 roteiros sustentáveis nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Além da página na internet, o Passaporte Verde também está disponível para smartphones. No Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, o PNUMA e o governo federal apresentaram o projeto. Nós estamos num esforço muito grande com o Ministério do Turismo, muito grande, de abrir uma agenda nova sobre turismo sustentável no país. E essa agenda nova de turismo sustentável no Brasil dialoga com esse comportamento do turista. O Passaporte Verde vai nos dar o dado de realidade. Sabe assim, como é que você realmente, se você realmente vai fazer uma trilha no Parque da Tijuca ou não, qual é o perfil, como é que não é estimativo, é concreto. O que aconteceu no grande evento em função dos perfis de turistas, como é que isso se coloca? Da classe A, da classe B, da classe média média, como é que isso se distribuiu no país? Tendo em vista as grandes distâncias, não é fácil a pessoa assistir um jogo em Manaus e no dia seguinte ir para um jogo em Porto Alegre. Então, como é que ele consome o turismo sustentável em Manaus? O Passaporte Verde vai nos dar boas dicas. E a ministra também falou sobre a gestão de resíduos, que possibilitou a inclusão de 2.400 catadores e a coleta seletiva de mais de 182 toneladas de materiais recicláveis nos estádios das 12 cidades-sede. Em São Paulo, o repórter Leonardo Meira foi conhecer o trabalho de uma cooperativa. Marinalva anda de um lado para o outro no meio da torcida reunida na FanFest do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A tarefa? Recolher materiais recicláveis das lixeiras e também do chão. Ajuda a garantir uma festa mais limpa e organizada. Às vezes eu sento um pouco, mas não tenho paciência a sentar. Já vou correndo para encher o saco de banho. Levo cheio e depois volto de novo. O jovem André fica nesse ponto fixo de coleta. É a primeira vez que trabalha no ramo. E sempre dá um jeitinho de também acompanhar a emoção dos jogos. Quando o movimento para um pouco, aí eu dou uma olhada no telão. Aí quando eu vejo que o pessoal está tumultuando aqui perto da barraca, aí eu já olho nos lixos para ver se tem algum plástico, alguma lata, para ficar mais fácil para mim também e para eles. O programa de reciclagem durante o Mundial de Futebol é financiado pelo Ministério do Meio Ambiente. Investimento de R$ 2,3 milhões. Rosana acompanha os jogos junto com a família e apoia a iniciativa. Eu acho super importante essa conceitização, essa campanha de limpeza, de separar lixo, porque a Copa vai, mas o resíduo fica para a gente. Essa aqui é uma das instituições que participa do programa aqui na capital paulista. A expectativa é complementar a renda dos agentes ambientais e aumentar o faturamento da cooperativa. O incentivo da Copa para a cooperativa está sendo ótimo. A nossa hora mês passado deu R$ 7,25. Com esse material da Copa, imagine quanto ela vai subir bem, um pouquinho mais. Alumínio, plástico e papelão aparecem no topo da lista de materiais recolhidos. Em São Paulo, sete cooperativas recebem os resíduos, que são separados em esteiras como essa. Para quem gosta de futebol, é oportunidade de trabalho e também acompanhar o principal evento do esporte no mundo. Já fui estado no clube paulista brasileiro, mas a Copa do Mundo é completamente diferente. Muitas pessoas diferentes, falando as línguas diferentes. Está sendo maravilhoso para mim. A Copa do Mundo trouxe popularidade para um animal tipicamente brasileiro, o tatu bola, que virou mascote do Mundial. E como ele corre risco de extinção, um plano está sendo desenvolvido para conservar a espécie que vive na Caatinga e no Cerrado. Da mistura entre futebol e ecologia, nasceu o fuleco, nome da mascote da Copa do Mundo 2014, que fez com que o tatu bola, o animal que inspirou o símbolo do Mundial, ganhasse popularidade. Ele traz todo um chamamento, chama toda a sociedade para conhecer sobre o tatu bola, por que ele está mostrando extinção, como podemos fazer para ajudá-lo. Mas esse animal simpático, tipicamente brasileiro, que vive na Caatinga e em algumas regiões do Cerrado, está correndo um sério risco de desaparecer. Em 2003, ele foi listado em situação vulnerável. E a partir de 2013, o risco de extinção aumentou e o tatu bola passou a ser classificado na categoria espécie em perigo. Até 2020, todas as espécies brasileiras ameaçadas de extinção vão contar com um plano de ação feito pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. O objetivo é impedir que essas espécies desapareçam. Mas por estar com a sobrevivência gravemente ameaçada, e claro, após ter chamado a atenção do mundo inteiro por ser a mascote oficial da Copa do Mundo 2014, o tatu bola ganhou um plano de ação específico já para este ano. A gente tem 38 ações planejadas, todas visando o combate dessas pressões, a caça e a perda de hábita. E aí também tem algumas ações que estão na orientação dessa de melhoria do conhecimento da espécie, que tem algumas respostas que a gente também precisa estudar melhor para saber como orientar melhor as nossas ações. O Brasil tem hoje 627 espécies ameaçadas de extinção, sendo que 7 delas já são consideradas praticamente desaparecidas. Para quase metade dessas espécies de animais em risco, existe um plano de ação para reduzir sua mortalidade. A criação de unidades de conservação também é uma das soluções para garantir a preservação desse patrimônio brasileiro. Além dos planos de ação, outra ferramenta que é fundamental para prevenir a extinção de espécies é que a gente atue na criação e na manutenção de áreas protegidas onde essas espécies ocorrem. E a presença de espécies ameaçadas nessas áreas é fundamental para a sua mobilização. Estamos de volta aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro e para a Copa do Mundo foram feitas obras na cidade-sede e famílias tiveram que ser deslocadas. Um balanço da ação foi apresentado hoje aqui no Centro Aberto de Mídia. Em Recife, por exemplo, 992 famílias foram reassentadas em três conjuntos habitacionais para a construção da Via Mangue. A Via Expressa vai reduzir o tempo de deslocamento dos moradores da cidade. Manuel conta que muita gente que teve que deixar sua casa agora está vivendo em condições melhores. Foi um avanço. A comunidade era muito pobre, muito carente. Tinha alguns palafitas ainda. E assim, mudando para cá, nós passamos a ter um apartamento, uma casa bem melhor. Eu não estou mais numa favela, estou agora morando num apartamento, no residencial Boa Viagem, próximo do shopping, etc. Foram desapropriados no país 13.558 imóveis. Destes, 7.375 são residências de famílias que recebem até três salários mínimos. E outros, 3.429 de famílias que recebem mais de três salários mínimos. O restante dos imóveis são comerciais, terrenos, entre outros. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo ministro Gilberto Carvalho, no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. O importante não é nem o número. O importante é que nós cuidemos dessas famílias. Que nós não nos tornemos culpados por desalojar. Aqui é muito grave você desalojar uma família. Porque não é só mudar a casa. É mudar o hábito, a escola, as amizades, enfim. Então, essa é uma preocupação que nós temos. E nas 12 sedes onde eu andei, eu vou voltar agora em agosto, inclusive, porque nós queremos cuidar. Esse é um tema muito caro para nós. Nós vamos cuidar para que nenhuma dessas famílias fique sem a reparação adequada do prejuízo eventual que ela sofreu. Há poucos dias para terminar a Copa do Mundo, o ministro fez uma avaliação do campeonato realizado no país. O mais importante é o seguinte, é que o povo brasileiro, mais uma vez, deu um show. Não adiantava nada de obra, nada de nada, se nós não tivéssemos um povo com essa capacidade de acolhimento, com essa disponibilidade, com essa diversidade cultural que desmontou a resistência de qualquer pessoa que aqui chegou e que saiu, portanto, encantado. E essa receptividade vai nos render, inclusive, eu tenho certeza, um aumento do nosso turismo. Nós precisamos crescer muito em turismo no Brasil e eu não tenho dúvida que um dos legados da Copa, um dos resultados vai ser a multiplicação dos números na área do turismo, o que gera emprego, gera mais esperança para tanta gente. Registros relatam que há mais de 300 anos ela está na mesa do brasileiro. É a cachaça que nos últimos tempos recebeu atenção especial e ganha espaço no exterior. Cachaça, pinga, branquinha. Os nomes são muitos para definir o aguardente de cana produzido no Brasil, com teor alcoólico entre 38% e 48%. Considerada bebida nacional por decreto, a cachaça é uma das bebidas mais populares no Brasil. Além de consumida pura, serve para drinks como a caipirinha, essa muito apreciada pelos estrangeiros. E como surgiu a cachaça? Uma das hipóteses é que tenha sido descoberta por acaso, por escravos trabalhadores em engenhos de açúcar. O primeiro registro data de 330 anos atrás. Segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, o Brasil produz 1 bilhão e 400 milhões de litros de cachaça por ano. A grande maioria para consumo interno. Apenas 1% é exportado. São 40 mil produtores no país, 98% de pequeno porte. Há cerca de 4 mil marcas brasileiras e 600 mil empregos envolvidos na cadeia produtiva. E Minas Gerais é responsável por boa parte dessa produção. Cachaça é a paixão mineira. Os visitantes todos à procura de cachaças mais artesanais, cachaças de pequena produção, as cachaças mais suaves. Muitos dos aguardentes mineiros são como a desse alambique, que produz cachaças artesanais. São cerca de 1.500 litros por dia. O processo começa com a colheita e moagem que é feita nessa máquina. Em seguida, acontece a fermentação. O processo em que o açúcar da garapa ou o caldo da cana se transforma em álcool por meio da ação de bactérias e fungos da própria bebida. Nessa área aqui, a cachaça é destilada, ou seja, é feita a separação da água e do álcool que vai virar a bebida. Isso é feito nesses alambiques, que inclusive são aquecidos com a queima do bagaço da cana que foi moída. Essa é uma das etapas da produção da cachaça e dura, em média, um dia. O produto, depois de filtrado, é envelhecido nesses barris de carvalho por um período de até 12 anos, para depois ser engarrafado. E a ideia foi aproveitar o grande número de turistas que visitou Belo Horizonte durante a Copa do Mundo para divulgar o produto e conquistar novos mercados. Esses turistas todos tiveram a oportunidade de experimentar a nossa cachaça e a caipirinha. Eu acho que quando você dá a oportunidade das pessoas aproveitarem e sentir o sabor da bebida, isso fica na memória das pessoas e futuramente isso vai transformar em venda quando o produto estiver no mercado externo. As fanzones montadas em 12 aeroportos brasileiros já receberam mais de 300 mil passageiros desde o início da Copa do Mundo. Os espaços oferecem entretenimento, como futebol de botão e videogame. Também é local para descanso, informações turísticas, internet, wi-fi e outras comodidades para os viajantes. Só no aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, mais de 26 mil pessoas aproveitaram a estrutura oferecida. Renata. Obrigada pelas informações, Thaís. Amanhã a gente volta a se encontrar com você aí direto do Rio de Janeiro. Boa noite. E termina amanhã o prazo para os candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni fazerem a matrícula nas instituições de ensino superior em que as bolsas são ofertadas. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer à bolsa integral, é preciso comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E para a bolsa parcial, renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni. E as escolas públicas interessadas em aderir ao programa Mais Educação têm até o dia 15 de julho. O Mais Educação garante a permanência dos alunos nas escolas em período integral, aliando atividades curriculares e práticas socioculturais. No ano passado, 32 mil escolas com maioria de beneficiários do Bolsa Família aderiram ao programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a expectativa é que as 46 mil escolas que já participavam do programa em 2013 continuem neste ano. O cadastramento pode ser feito no sistema do programa Dinheiro Direto na Escola do Ministério da Educação. Todos os detalhes estão na internet. Foram publicados nesta quinta-feira os detalhes de como vai funcionar a transição do sinal de TV analógico para o digital aqui no Brasil. A migração começa em 2016 e vai até 2018. O Distrito Federal e os municípios do entorno são os primeiros a fazer a mudança. Uma das condições para que o sinal analógico seja desligado é que pelo menos 93% dos domicílios de cada cidade estejam prontos para receber o sinal digital. Para ajudar a população mais pobre, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai distribuir conversores para famílias inscritas no Bolsa Família. A Anatel também é responsável por fazer uma campanha de esclarecimento sobre essa mudança pelo menos um ano antes do início do processo. Novas medidas vão estimular a competitividade na indústria brasileira e vão garantir a entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa de Valores. Os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. Entre os pontos tratados está a remodelação do REFIS, o programa de parcelamento de débitos tributários. As novas condições favorecem a quitação das dívidas. Agora, dívidas de até R$ 1 milhão podem ser parceladas com uma entrada de 5% do valor. Dívidas acima de R$ 1 milhão até R$ 10 milhões podem ser parceladas com uma entrada de 10% do valor. De R$ 10 a R$ 20 milhões, o percentual é de 15% e acima de R$ 20 milhões serão 20%. Outra medida prevista é a isenção de imposto de renda sobre ganhos de ações de pequenas e médias empresas. Com isso, o governo espera viabilizar a entrada dessas empresas na Bolsa de Valores. O benefício vai até o final de 2023. A medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União também traz de volta, agora de maneira definitiva, o REintegra. Esse programa devolve parte dos impostos pagos pelos exportadores de manufaturados, que são os produtos produzidos em larga escala. Com o retorno desse programa, o governo estima uma renúncia fiscal de cerca de R$ 200 milhões só em 2014. Outra medida é a desoneração permanente da folha de pagamento de 56 setores da indústria. A renúncia fiscal do governo, com essa medida, chega a quase R$ 24 bilhões só em 2015. São medidas que dão continuidade à nossa linha de atuação, buscando principalmente a redução de custos produtivos, incentivando o crescimento da indústria, a melhoria da competitividade da nossa economia. Ao todo, o Ministério da Fazenda anunciou 14 novas medidas. Entre elas também está a que facilita a importação de mercadorias destinadas ao abastecimento dos municípios que tenham decretado estado de calamidade pública. E 124 municípios do Rio Grande do Sul tiveram hoje a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. Outros dois municípios também do Rio Grande do Sul tiveram decretada a situação de calamidade pública. O estado vem sofrendo com chuvas e enchentes desde o dia 22 de junho. Mais de 18 mil pessoas ainda estão desalojadas devido às enxurradas e inundações. Com esse reconhecimento pela Defesa Civil Nacional, o repasse de recursos para auxiliar as vítimas vai ser agilizado. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho